Segundo o presidente do Eurogrupo, a Grécia apresentou novas propostas nesta manhã. Não houve tempo suficiente para analisá-las, mas ele disse que elas são um passo para se chegar a um acordo final. Faltando apenas oito dias para o prazo da dívida com o Fundo Monetário Internacional, a reunião entre representantes do governo grego e os credores internacionais terminou sem acordo mais uma vez. Mas em tom de otimismo, os líderes das instituições financeiras marcaram um último encontro para o final desta semana. Há cinco meses, em negociação, a Grécia tenta fechar um acordo com os credores. Ele serviria para liberar uma parcela do empréstimo do plano de resgate financeiro no valor de 7,2 bilhões de euros. Sem esse dinheiro, o país não conseguirá pagar sua dívida de 1,5 bilhão de euros ao FMI. Caso isso aconteça, o governo de Atenas estará caminhando em direção ao default, que poderia levar à sua expulsão da zona do euro. Um fato sem precedentes dentro do bloco. Mas as instituições financeiras não querem ceder a parcela do resgate sem que a Grécia adote uma série de medidas de austeridade no país. Até agora, o primeiro-ministro Alexis Tsipras se recusou a implementar as reformas econômicas. Mas na cúpula extraordinária realizada hoje em Bruxelas, ele deu indícios de que o país deve aceitar as mudanças nos impostos e na aposentadoria antecipada. Em Atenas, os gregos não pareceram muito satisfeitos com a mudança na postura do governo. Para a maioria dos pensionistas, as reformas propostas pelos credores internacionais só deixariam sua situação ainda pior. Esse aposentado diz que não se importaria em sair da zona do euro se isso significar que não haverá mais medidas de austeridade. Nós podemos voltar à moeda antiga? Começar do zero, ele diz. Este outro diz que quer um acordo para o governo grego, mas afirma que não há mais nada para se tirar do país. Em meio às incertezas da economia grega, milhares de pessoas estão sacando o seu dinheiro do banco. Para a maioria da população, não está certo se uma possível saída da zona do euro seria benéfica ou não para o país. Mas, independentemente de qual for a escolha do governo de Tsipras, ainda não há perspectiva de um futuro melhor. Obrigado. 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 Obrigado.